Fala galera, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal e trazendo um vídeo aqui galera de Among Us Eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Biel Fala galera Eu tô aqui com o Davi Fala galera Ele é novo no canal galera, mas é um amigo, já tem um bom tempo É E vamos que vamos galera Primeira vez que eu apareço no canal É, é a primeira participação de Davi O que? Primeira participação de Davi Os três tá, né? Não, Davi, ah Davi tá aqui Sem nicha, né? Davi, bota aquela faixa de ninja Eu sou ninja Bota a faixa de ninja Pra quem não sabe o que eu apareço Essa daqui, ó Bota essa faixa de ninja aí, ó Eu botei Esse que eu botei Eu não Eu não Você vai me perguntar? O Biel, se ele não quiser colocar a faixa de ninja O que é, Davi? O que? Oi galera 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 Ga Ga Quando? Três de fome Três Só que vi eu não tenho isso aqui Ah, são O nosso não tenho Aí pro lado ficar melhor Por isso que o meu tem dois negocêços aqui, ó É um pra ouvir, outro pra gravar Mal uso, mas pra gravar, entendeu? Porque tô gravando aqui Pra hoje ficar melhor e pra não ter a zoada do jogo Ninja, eu tô Travou pra mim, voltou aqui Ah, voltou Que é o It, né, Totoro? Oi Me segue, por favor Começando em 5, 4, 3 Torres Pumba Pumba Não vou subir Bom, galera Tá todo mundo saindo Para isso aí, galera Estou vendo aqui Eu tô com o coca infinita Vocês sabem o que é isso Ah, como se foi sabotado Ninguém fala Que é o que é, tá? Já falo o meu Já falo o meu Eu não posso falar Tchau, Davi Foi por isso Matei Ganhamos Nossa, eu botei 10 segundos de aqui 45, velho 45 Muda aqui Vou botar 10 10? Vai ficar fácil demais Como é que bota? Recarrega de ataque 12 12 Aperta a play Eu já cliquei Agora é só esperar É só esperar Bom, galera Bom, galera Quando voltar aqui a gravação Eu volto Quando voltar a partida Eu volto também Com a gravação E o gameplay Galera E aí, galerinha? Já volto Bom, galera Voltei aqui com tudo, galera E a gente vai gravar Aqui E deve estar Davi E eu E Biel Tá bom De paródia, galerão É muito legal Pode falar, Davi É a gente Oi, Davi Eu moro em cima De cima Eu só paro Tá travando pra mim Não tem ninguém aqui comigo Vamos, galera Eita, poxa Quem riu? Vai começar a votação Marrom Davi, fala que é João Ah, tá Fala que é João Não Fala que é Ah, boa, Davi Não é nada, Davi Tá começando Votação começa E... Biel, fique calado Você já morreu Davi, volta Volta no marrom Vai no marrom Se ele também postou Davi, você votou em mim Davi, se você votar em mim Eu vou te entregar Se Davi votou em mim Eu vou entregar a Davi Se Davi Votar em mim Eu entrego a Davi Pronto Já voltei Já voltei Boa Davi, Davi Caraca, hein Caraca Vai, Davi Vai, Davi Segue atrás de mim E aperta ali Matar Onde você está? Eu tô aqui na armadrenamento Pode matar na frente de qualquer um Porque já vai cair na partida já Pode matar Pode matar Não pode matar Não pode Davi Playhager Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, papai A felicidade de Davi é longa O pai é muito bom Oi, Ebi O cataão Galera, iremos voltar Quando a partida começa Bom, galera Eu voltei aqui É mais uma partida aqui Já vi se você não postou Mas sério Se você não postou Para de jogar Sério 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 Cuidado Tá bom Vocês viram Eu depois vou apagar Ok, ok Vem aqui Que eu tô na elétrica É, você tá na elétrica Você tá onde? Eu tô aqui Procurando Eu vi se você tá chegando Alguma coisa Sabe o que a gente podia fazer? A mãe guiou Só que na vida real Vamos Claro A mãe guiou Na vida real Todo mundo de moletom Aí só tinha uma pergunta Quem é Quem é quem E começar Fala azul Azul, azul Azul Eu vi matar Davi morreu Eu não consigo Agora nem se sabe Se é isso Oxi Oxi Ah, porque todo mundo saiu Ah Poxa 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 Não Não Só Poxa 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 Se gostaram Não esquece Deixar o like Galera Fui Deu tchau 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 Tchau